Me responde uma coisa aqui abaixo, algum dia na sua vida você já imaginou ganhar dinheiro apenas lendo romances, utilizando o seu celular? Nesse vídeo aqui eu vou te apresentar um aplicativo que vai te permitir fazer isso e muito mais. Então tudo que você tem que fazer é assistir esse vídeo até o final com atenção que eu vou te explicar o exato passo a passo. Que demais! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra você que é novo aqui e ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Romário e aqui nesse canal eu tenho um objetivo de ajudar pessoas a ganharem dinheiro através da internet com as melhores oportunidades de sites e aplicativos de renda extra. Então se você é novo aqui, curte esse assunto e quer ganhar dinheiro, já clica nesse botãozinho vermelho aqui abaixo, se inscreve no canal e vem comigo. Galera, antes de te mostrar esse aplicativo aqui na prática, eu quero fazer um pequeno exercício com vocês. Então nesse vídeo, daqui pro final do vídeo, eu vou te passar uma sequência de números. Na verdade vai passar uma sequência de números aqui na tela, mais precisamente 4 números, onde o primeiro número é esse aqui que vocês estão vendo. Então daqui pro final do vídeo você vai ter mais 3 números. O que que acontece? Tudo que você tem que fazer é pegar cada um desses 4 números e comentar a sequência aqui abaixo. Deixa um comentário aqui abaixo, todo mundo que viu a sequência até o final. O que que você vai ganhar se você fizer isso? Todo mundo que acertar essa sequência numérica vai ter direito a um ebook exclusivo, 100% gratuito, ensinando como que você pode ganhar até 10 mil reais por mês na internet, passo a passo. Então você não pode perder a oportunidade. Tudo que você tem que fazer é anotar essa sequência numérica e comentar aqui abaixo. Mas pra que você consiga acertar essa sequência numérica, você tem que assistir a partir de agora até o último minuto do vídeo. Então se você quer ganhar até 10 mil reais por mês na internet, não perde essa oportunidade. E sem mais delongas, a única coisa que eu te peço é que você deixe o like nesse vídeo. Compartilha com seu amigo aí no WhatsApp, no Facebook. E vem comigo agora que eu vou te mostrar aqui na tela do meu celular como que você vai ganhar dinheiro apenas lendo romances. Bom galera, então vocês já estão vendo aqui a tela do meu celular. O nome desse aplicativo é Novela. Novela com H. Tem um H no final. Então você vai encontrar esse aplicativo na Play Store. E o primeiro passo, obviamente, é você fazer o download. Porém, eu sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo. É o primeiro link da descrição. Você faz o download do aplicativo. E aqui logo de cara, quando você abrir o aplicativo, você vai encontrar vários títulos de romances diferentes, novidades, os mais lidos. Mas assim, calma. Você não vai começar a ler nada ainda. Para que você comece a ganhar pontos. E esses pontos você consiga trocar por dinheiro. E esse dinheiro que você vai ganhar é em dólar. Somente lembrando, você vai ganhar em dólar através do PayPal. É importante salientar isso. Então as recompensas são muito vantajosas. Você precisa vir aqui primeiramente em eu. E você vai fazer o login aqui dentro do aplicativo. Você clica nessa parte aqui, login. E aí você vai ter que utilizar ou o Facebook ou o Google. Ou então se você quiser criar através do seu e-mail, vai demorar um pouquinho mais. Eu recomendo que você utilize uma dessas duas opções. Eu vou continuar aqui com a minha conta no Google. E pronto. Agora vocês estão vendo que eu já estou logado aqui dentro do aplicativo. E logo de cara, aqui você vai ver que tem um código de convite. Todo mundo vai ter um códigozinho como esse daqui. E esse código aqui é importante porque você também pode ganhar pontos aqui convidando os seus amigos dentro do aplicativo. Mas além de você ganhar por você indicar, você também ganha se você colocar o código de alguém. Então você vai vir aqui em digite o código de convite. Então olha só, se você digitar o código de convite de alguém. Lembrando que o meu está aqui na descrição do vídeo se você quiser utilizar. Você já vai ganhar 30 mil pontos aqui dentro do aplicativo logo de cara. Apenas digitando esse código. Então assim, se você também quiser pegar o seu código e comentar aqui abaixo. Não tem problema. Pode ficar à vontade. E quem quiser utilizar o código de alguém que comentou nos comentários. Fica ao critério de vocês. Então isso aqui é importante para você já começar com pontos dentro do aplicativo. Então vamos lá. Vocês já entenderam que o que você vai precisar é coletar pontos. E esses pontos você vai trocar por recompensas em dólar. Para você coletar os pontos, além de você convidar os seus amigos, digitar código de convite. Você tem a opção de ler os livros. Então aqui você vai encontrar os títulos, escolha dos editores, novas chegadas, ranking. Então aqui você vai encontrar muita opção. Então basta você escolher uma. Vou pegar qualquer uma aqui de exemplo. Então o que acontece? Você clica aqui em começar a ler. E aqui você vai ter todo o livro para você ler. Então se você tem o hábito de leitura, você gosta de ler. Isso aqui não vai ser nenhum problema para vocês. E olha só que interessante. A partir do momento que você vai rolando a tela, enquanto você vai lendo. Repare ali no cantinho superior direito da tela do celular. Que você vai ter um pequeno ciclo com uma moeda ali no centro. Toda vez que esse ciclo se completar, você vai coletar moedas aqui dentro do aplicativo. Olha só que legal. Então o ciclo vai se completar. E pronto. Ganhei 91 moedas. Toda vez que o ciclo se completar, você vai ganhar moedas. Então olha só. Vocês vão ver que eu vou ganhar mais pontos aqui. E olha só. Ganhei mais 113 pontos. Então assim. Para quem gostar de ler, vai ser muito bom. Porque enquanto você vai ficar entertido ali lendo os títulos, Você vai ficar ganhando as moedas. Agora, para quem for utilizar o aplicativo e ficar somente enrolando a tela, Sem necessariamente ficar lendo, pode ser um pouquinho cansativo. Então assim. Eu recomendo esse aplicativo aqui realmente para quem gosta de leitura. Então assim. Além de você ganhar pontos convidando seus amigos, lendo os títulos, Você também tem a possibilidade. Olha só. Essa opção aqui. Correção de erros. Toda vez que você encontrar um erro em um livro, você pode enviar para a correção. E se você conseguir encontrar alguma coisa errada, algum bug ali, Você vai estar ganhando pontos. Eles vão recompensar você por isso. E como é que você pode fazer para conseguir achar erros dentro desses livros? Você vem aqui na página inicial. E o que você vai fazer? Você vai focar principalmente. Você vai focar principalmente aqui. Olha só. Em novas chegadas. Por quê? Os livros novos, geralmente, eles ainda não têm uma revisão muito bem acentuada. Então a possibilidade de você conseguir encontrar erros nesse tipo de livro é muito grande. E assim você pode estar multiplicando seus pontos se você vier aqui em correção de erros. Bom, então basicamente essas são as formas de você estar conseguindo moedas aqui dentro do aplicativo. Agora vamos para o que interessa. Depois que você tiver essas moedas, que são as recompensas que você vai encontrar aqui. Você vai vir nessa parte aqui, olha só, de resgatar. Ah, também você vai ter a opção aqui, centro de bônus. É onde você pode estar conseguindo outras atividades. Isso daqui também funciona para você conseguir pontos. Você pode fazer o check-in todos os dias. Aqui também você vai ter outras opções. Como por exemplo, essa daqui, roda da sorte. Você vai ter uma roleta para você girar. Então você tem aqui outras opções de você estar ganhando pontos. Além de você estar lendo os títulos. Além de você fazer correções. Além de você convidar os seus amigos. Aqui você também tem várias opções para você conseguir pontuar dentro do aplicativo. Então a partir do momento que você tiver pontos dentro do aplicativo. Você vai vir aqui nessa parte resgatar. E aqui você vai encontrar as opções para saque. Lembrando que esse aplicativo aqui só disponibiliza o PayPal. Então você vai precisar de um mínimo de 5 dólares. Vocês vão ver que as pontuações são bem altas. Porém todas as ações que você faz dentro do aplicativo. Elas te geram bastante pontos. Então conseguir pontos não vai ser um problema para você. Aqui você vai ver que o mínimo é de 5 dólares. Você também pode fazer saques de 10 dólares e de 30 dólares. Aqui onde eu passei a bolinha. E assim, não tem segredo. Tudo que você tem que fazer é utilizar o aplicativo. Coletar os pontos e depois você converter esses pontos por saldo em dólar na sua conta Paypal. Bom pessoal, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Lembrando mais uma vez, se você quiser aquela recompensa super especial. Esse material incrível que vai te ensinar como você vai ganhar 10 mil reais por mês através da internet. Aqui vai estar passando o último dos números. Então se você pegou os 3 números anteriores. Pega mais esse aqui e coloca aí no comentário a sequência exata dos números que apareceram aqui na tela. E eu vou estar mandando para vocês o link especial para vocês baixarem esse material e começarem a ganhar dinheiro de verdade através da internet. Bom pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Fiquem com Deus.